Música Música Mas o Hanna quer estacionar quantas vezes por dia? Ele sai da vaga e entra na vaga Aí entra na vaga e sai da vaga Música 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 Cortei? Não, não, não Ah, cortei na mão! Ah, cortei! Música 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 Vamos começar a nossa limpeza pelo teclado Tome cuidado, que esse é um processo Delicado, após uns 5 minutos De limpeza, utilize um pano seco E os seus periféricos vão parecer Novos Não vai cuspir no teclado Música Música Mas quem não sabe Olha, tem uma loja com a minha marca Nossa, a marca aqui, o bagulho é louco Não, lá tem pelo menos umas 20 pessoas tem Nossa, mano Caraca, sujei meu tênis, mano Nossa Nossa Nossa, você vai ter que lavar ele, hein? Ah, 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 Renan, pode pisar aí no boné, mano Nossa Você pisou no boné da loja renadogarcia.com.br Ai, que pariu, viu? Que pariu Nossa, mas que camiseta fresca, hein? Nossa Nossa, que bananuna Que demais Que demais Ai, que delícia Música 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 Chego chegando, chego com vontade Parto de frente Ai, ai, ai Nossa Sai da casa 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 Corre, corre Perdeu o possete, mariquinha E aí, mano? E aí, viado Não, e agora O que você tem a dizer? Eu só tenho a dizer que Se fosse pra comprar um dos dois, não importa Os dois é bonito Ai, neguinho Não, nem sabia Não é aquela hora Não é aquela hora que você falou assim Não, não, não Não, não Ele tá aqui Ai, ai Ai, ai Ai, o celular Não, não, não Não, não, para, para Não, não, não Não dá não, não Isso aí dói Não, Léo Para, olha Essas brincadeiras não Nossa, Renato Nossa, mano Tá lisinho Olha aqui Vamos, vamos, vamos aqui Aqui, ó Vira essa parte da... Tá acelerando? Vamos, 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 vamos Coragem Nossa Senhora Primeira Acelera Acelera muito Não pode acelerar não Acelera, acelera muito Devagar Acelera 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 bem Acelera Acelera, Jesus Acelera 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 Nossa Senhora Acelera Nossa Senhora Aparecida, vai Acelera Nossa Senhora Aparecida, Jesus Nazaré, Jesus Ave Maria cheia de graça Nossa Senhora Hoje eu, eu acho que eu evoluí, mano Claro, fez tudo É Tudo, todo mundo evoluiu O que foi, Boca? E aí, Boquinha? O moleque passou aqui Nhe 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 Eu tenho que perguntar meu account sobre isso Mas, é legal? Legal Tá legal, mano Você tem uma sereira que tem um Que? Um negócio na frente Tem um baiacu na frente Olha aqui Vai 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 VU VU Olha a sereira Vai Ó 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 Liga o carro Nossa, que enrolação pra ligar um carro, mano Calma Vem aqui Pelo amor de Deus Aí, ufa Mano, que sufoco pra ligar o carro Pai do céu Não é Mano, foi 5 minutos pra você ligar o carro, Dano Eu tô prometida Cabeira Eu tô prometida com o ambulante Ai, meu Deus Podem curtir Tá bom, gente, é isso Obrigada Tchau, mano Liga, liga o carro da reta Pelo amor de Deus Eu quero sair Andando com o carro Tchau, pai Tchau Tchau, vai, vai curtir o carro Falou, tchau Adorei, brinca Quem é o cachorro mais bonito do mundo? Olha, cachorro feio Gostei igualzinho a cara do Boquinha Vai cocôzinho na cama do Rio Paz Paz Amor de Boquinha agora Olha aí, galera Vamos estrear, cara Não, não, não Não, não Não, não Senta aí Senta aí, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Vai se publicar com essa mulher Não, não Ah, já foi embora, cara Eu vou usar com essa mulher Obrigado do céu Pai, o que você tá fazendo aí, Roma? Esse negócio aqui é mais Ah, velho Ô, Roma Não, eu fui olhar Que cara é esse, velho? Que coisa, velho Mano, que... Ô, galera Quem que compra isso? O Rom é o tipo de gente que compra isso? Tá um negócio massa, né, velho? Mano, que que é isso, velho? Tá lá, mano Parece que o bagulho lá Eu sempre soube que tinha um fantasma Que é isso aqui, ó É isso aí, velho Isso é louco, velho É isso aí, velho É isso aí, velho É isso aí É isso aí É isso aí